A rua palestina no bairro Jardim Panamá está cheia de buracos e os estragos só aumentam porque já faz tempo. Temos os buracos que está fazendo aniversário na nossa rua, que eles não tampam, não vêm rever, não falam nada. São dezenas de buracos de todos os tamanhos, mesmo tentando desviar, são tantos que muitos motoristas acabam caindo dentro. Todo ano a gente tem que fazer a recuperação da suspensão do veículo, você gasta bastante dinheiro nisso. Uma manutenção que duraria em torno de três anos, você tem que fazer a cada ano, um ano e mês tem que fazer. Para evitar passar com o carro nos buracos, muitos motoristas acabam subindo nas calçadas. Frequente a gente vê muitas pessoas dirigindo, se utilizarem da calçada para poderem passar pela rua, porque o buraco está tão grande que ocupa praticamente todo o espaço. Quem anda a pé também não tem muito o que fazer e acaba tendo de passar dentro dos buracos. Em horários de pico, a situação fica bem complicada. No dia desse estava chovendo, uma moto, uma motinha caiu dentro do buraco, o guri se esparramou, gritou, chorou. Muito perigoso, muito perigoso. Na última vez que vieram tapar buracos no bairro, em setembro do ano passado, alguns foram deixados para trás. E para minimizar a situação, os moradores fazem o que podem. O pessoal tem feito a manutenção através de colocar entulhos de resíduos de material de construção, que você pode verificar em vários buracos que ainda tem resíduos que facilmente constatavam. Pedra, resto de tijolo, azulejo, areia, brita. Os moradores reivindicam providências urgentes do poder público. Não tem manutenção nenhuma para nós. Não vem retorno desse dinheiro, dos nossos impostos. O que acontece com nossos impostos? Nós queríamos saber. Uma coisa que é da prefeitura, de responsabilidade da prefeitura, a manutenção sobre os buracos, acabam prejudicando toda uma comunidade aqui do bairro. Está um horror. A gente que mora todo dia e tem que passar pelos buracos todo dia, realmente é um absurdo. Então a gente pede socorro SBT, socorro, ajuda.